O cara, porra! Ô, no... Tem um cara aqui, um cara aqui, eu morri! Tá a frente barbosa! Caramba, velho! O seu escape também, né? Morri! Morri! Ah! Morri! Ó o cara com... Porra, que cara... Caralho, velho! Os caras chatos, velho! Vixe, Maria! Nascemos aonde? Meu Deus! Faço tiro esquerda já! 95! Tiro aqui no 95! Os caras vindo costas, porra! Tô vendo um aqui comigo? Tô vendo não, velho! Matei um! Matei um! Matei um, full 5! O cara tancou bala aqui só, porra, velho! Cês são muito agoniados, pô! Já eu subindo pra onde? Não é, eu falei! Segura! Tenta segurar no máximo! Tô pertinho! Ai, velho! Vai te derrubar! Não vejo, não vejo na casinha! Beleza, tô vendo! Tô vendo! Matei um! Matei um na casinha! Matei outro! Mano, na hora que eu cheguei e comecei a te atirar, tu morreu, mano! Foi mal! Desculpa aí! Porra! Eu matei um, porra! Não foi eu não! Tive culpa não! Tava longe! Tô vendo ali, ó! Caramba, time! Lá fora da casinha vocês tão fazendo o quê, porra? Caramba! Puta que pariu! Lá na casinha agora, de novo! Lá na casinha, meu irmão! Vocês não tão jogando não, é? Ele meteu o pé e desceu, viado! Ele voltou que eu atirei nele, rapaz! Caramba, mano! Para a direita, Binho! Na casinha, Binho! O Binho tá mirando lá no caminho dos caras vieram, velho! Velho, na moral, bicho! Vou sair aqui, que eu vou ter que fechar logo, velho! Boa! Ai, voltou! Agora, agora eu regaço ele! Pera aí, rapaziada! Só um segundo! Mira lá na casinha lá, Jorge! Mira na casinha lá e tenta ver! Deixa eu pegar essa M110 aqui! Deixa eu matar esse cara aí, velho! Entendendo ele aí, ô, Pinho! Isso aí não é skev não, Joaquim! Eu derrubbei já, skev! Eu derrubbei já, skev! Dois players, né? Beleza! Beleza! Você não tá tampando seu fone, né? Alguma coisa tampando seu fone não, mano? Deixa eu pegar uma porta! Eu vou pegar Americano! Os dois caras, se eu não me engano, eles fugiram do mundo. Ou vão ficar escondidos? Tomei, tomei, tomei várias. Tomei, tomei. Tomou da onde, filho? Tô vendo, tô vendo ele. Lá em cima. De lá, de lá, então tava tendo uma gristia de lá. Salvei Leibinho, salvei Leibinho. Salvei Leibinho. Tava pertinho do cara, Leibinho. Matei um. Ó o cara com... Matei o outro aí, Leibinho. Tomei contigo, mano. Mano, toma vergonha. O cara passa... Velho, agora fiquei besta contigo, velho. Não, o cara tava perto de você. O cara rushou onde você tava aí, mano. Cadê esse cara que eu não tô achando? Velho, velho. Aqui, ó. MPX... Tinha matado o boss lá em cima já. Aí complica, né, velho. Fechou? Beleza. Vocês tem que se ligar mais nesse negócio. É porque é a primeira vez vocês jogando com a gente, velho. Joga mais aí, pega a manha. A gente já joga aí, ô menino aí. Aí, tá ligado? Lá ele, mano. Mano, esse aqui... Oi, tá com uma visão velho, mano. Vou levar pra fazer uma play com ela. Ih, homem. Ui, duuui. Espera aí. Perdi pelo subir, perdi. Não pela perda. Entra aí. Entra aí. Passa comigo. Eu acho que é play, velho. Esqueve, cara. Tô indo. Vem. Pô, só tomar cuidado na altura. Saga na manha, pô. Saga na manha, pô. Saga na manha, pô. Vou deixar o link na descrição pra vocês aí. Não é não, bião. Play lá em cima, play lá em cima, jogue, bião. Vamos lá, pô. No modo single a arma, velho. Pnei o tiro todinho. Não, pnei não, que tá no modo single, pô. Se tivesse com uma K aqui, eu tinha... Com uma missa que der, eu tinha matado ele. Lá no corredor, descendo. Bora, vem comigo, bião. Vamos ficar aí não, que eu já tô pesadão. Não quero mais treta, não. Olha o outro lá, amigo dele, ó. Tomou três. Vem que caiu também, viu. Passou correndo aqui, bião. Não aberto, ó. Tá nessa guaritinha, bião. Sai do meio. Caramba, velho. Mano, dei muito tiro em um. Acho que até matei ele, velho. Porque era M62. Pegou uns quatro tiros nele. Calma, calma aí, que eu vi outro passando correndo aqui. E de fato eu tô com fome. Tá com fome? Não tenho nada aqui, velho. Relaxa, relaxa. Ah, mano, eu fui atirar com a K-102 no hipfire, velho. Ou no modo... Tem um cara aqui, um cara que viu. Morri. Nossa Senhora. Aí é complicado, velho. Cara duro marcando, velho. Ah, meu Jesus. Eu tô aqui. Tô escutando um passo ali no... Tô puxando. Ó. Escutei o passo. Não, tá. Escutando. Tá vindo pra meu lado. Aqui fora, já me escutaram, eu acho. Tem um cara aí, não abre a porta não. Abri aqui, ó. Ele pode tá... Ele pode tá aí em cima na esquerda, velho. Tá não. Vem comigo aqui. Tem aqui dentro da casa. Calma aí, calma aí. Tô contigo, velho. Sai embaixo. Aqui embaixo, não. Eu tô aqui. Aqui, ó. Boa. Sai, sai, sai. Descutei um. Descutei um. Descutei um. Finalizei sem querer. Fui mal. Boa. É mais três aí dentro. Mais três. Tem um quartinho aí na direita, não vai não. Matei, matei, matei. Boa. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Boa. Eita, tô surdo. Para avançar, para avançar. Bora, 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 bora. Eu matei um. Acho que tem mais um, viu? Eu acho que tem mais um. Acabou, parceiro. Boa, lute aí. Posso lutear um, mano? Qual que é o meu? É. Eu acho que tem mais um. Esse aqui é da foda. Esse aqui é meu. Esse aqui é John Wick. John Wick matou dois, velho. Esse aqui é o que eu tô luteando. Vocês... É play, viu? Eu vou rir lá, viu? Baseado, tem um cara no shield descendo, viu? Desceu, desceu, desceu o cara, porra. O cara pulou de vez, mano. Foi mal. Não fui mirar na escada. Que porra foi essa? O cara passou na sua frente. Nas costas, porra. Eu tava mirando na outra escada, porra. Ele pulou lá de cima, mano. Depois você vai ver no vídeo, viu? Caralho, que porra foi. Eu ainda parei de rilar, mas não tava rápido. Não deu tempo de atirar nele. Eu tô avisando que tem um cara chegando, porra. Vocês não se ligam. Não, eu sabia, mas... Na hora... É, valeu. Na hora que eu falei assim. Olha ele cara aí, quem tá rilando. É, eu dolhei, pô. Foi mal, pô. Pode pegar a G18 aí. É mesmo. Deu boa. Deu boa. Deu boa, deu boa. Deu boa. Deu boa. Deu boa. Deu boa. É play. Barbosa já fui, ó. Tem outro aqui comigo. Matou? Não, a Barbosa acho que matou um. Tem outro, Barbosa. Morri. Boa, Barbosa. Ó. Isso aí. Tem mais, não morreu direto não. O cara... O cara quase me matou. Tem neguinho aí por trás. Ó. Corpo de um Skev aqui. Um play morto aqui, ó. Era dois times tretando mesmo, viu. Tem um corpo aqui. Eram dois times mesmo. Não, aqui o cara rapou já. Rapou o loot dele. É lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vai morrer. Tá na minha frente aqui, mano. Já foi aqui hoje, ó. Não, não é não. Tá na minha frente ali, ó. Não é não. É o outro. Tem um do lado do outro lá, amor, Elvis. Tem um do lado do outro lá, Elvis. Tem um do lado do outro lá, Elvis. Cuidado. Na minha frente tem um. Tá de sniper, mano. Ele deu um tiro em mim só. O único que eu tiro. Ah, ele tá vendo. Tô vendo ele. É isso. Tô vendo. Dá ele, dá ele mesmo. Tá na mira. Tá na mira aí mesmo. É que... Marca... Caramba, mano. É 1080, velho. Não, é fila da puta. Traz a pedra. Pega a ferro aí na pedra. Comigo, Barbosa. Onde eu marquei aí? O Barbosa só precisa marcar. Onde eu marquei? Tá marcado. Marcação verde. Barbosa, lá em cima. Depois dele, mano. Depois desse morro. Eles podem estar na rádio. Eles podem estar por lá. É, podem estar por lá já. Tô avançando aqui, Barbosa. Não morro. Eu, Elvis. Ô, Barbosa. Ele tá depois desse morro. Já tô aqui, Barbosa. No morro. Tô aqui no morro. Pronto. Ele tava bem em cima do Barbosa. Tá embaixo. Ah, então tô mais pra frente. Elvis, esquerda. Ele tá na esquerda. Ele tá na esquerda. Me tá de M110. Esse cara tá deitado aqui, velho. Ó, um morto aqui. Eu matei um. Ele tá deitado. Matei um. Matei, matei. Matei, porra. Não, esse é outro, mano. Então ele correu lá pra estação de rádio, Barbosa. É, estação de rádio. M62, velho. Como que esse cara não me matou? Era. É. O outro deve estar de AX-50, velho. Ou R-30. Ó, ele pode ser corrido pela parte de baixo. Isso. Se puder levar as munição, quer levar a poluição. É. Esse cara não tá nessa casa aí embaixo, escondido, não, Barbosa? Eu já era. Nessa casa quebrada aí, não? Eu... Não. 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 Esse cara tá escondido, velho. Ó. Travou. Tá comigo, Barbosa. Comigo em minha frente. Tá a frente, Barbosa. Caramba, velho. Vou rir. Vou rir. Ah, não, velho. Tá no modo single a arma. Meu Deus, cara. Mano, que vacilo, velho. Ah, mano. Não faz isso não, cara. Não faz isso não, cara. Tá.